De volta com o Educador Entrevista, converso agora com o Zé Paulo Fernandes. Zé, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todo o pessoal que acompanha aqui a programação da TV Educador. É um prazer estar aqui para poder falar de algumas ações, especialmente agora do mês de junho. Perfeito. Friozinho chegando, todo mundo já espera uma festa junina, né Zé? A gente percebe que no pós-pandemia foi uma coisa que voltou com muita força, né? Antes da pandemia a gente tinha festas, mas parece que a tradição tinha arrefecido e voltou porque acho que tanto as pessoas precisavam do encontro, como é o tipo de festa que cabe no bolso de todo mundo, né? Exatamente. E no caso, a festa junina que a prefeitura começou, né? Na atual administração, como proposta aberta para a cidade, começou de forma tímida no primeiro, mas com bastante gente já, né? O ano passado, digamos assim, que explodiu, né? Foi intensa a procura do pessoal, seja para participar ativamente lá com as barracas, mas especialmente a população prestigiando. E a expectativa para esse ano é mais, digamos assim, mais intensa ainda, né? Já temos a organização dos eventos de junho, Luciano, que começa agora dia 9, né? São três eventos que nós teremos na Estação Cultura, editor José Olímpio. Antes da festa junina, que vai ser no dia 22, agora dia 9, a entrega do prédio, né? Depois eu posso detalhar se você quiser. No dia 15, o Dia Municipal do Rock, em sua terceira edição, em frente da estação. E no dia 22, a festa junina, que vai ser bem interessante. Temos duas atrações, uma cantora de batatais, né? Sempre também abrindo espaço para os artistas da cidade. A Tati Matos, que é uma cantora bem legal, né? Pediu a oportunidade, estará se apresentando. E o grupo Raízes do Som, que é um grupo que toca forró, arrasta pé, um som específico para atender e com certeza agradar o pessoal, que vai prestigiar a terceira edição do Arraial de São João. A festa junina é organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Perfeito. E é interessante o quanto o espaço agrega, né? A gente vê aí a estação como palco de grandes eventos, né? Já teve lá o Festival de MPB, os eventos da antiga Associação Cultural, né? Sempre foram um espaço de aconchego lá e que parece que tudo que se faz na estação dá certo. É, o espaço é muito interessante, né? Ele abriga mesmo, né? Ele acolhe, digamos assim, os eventos são realizados lá. E agora de forma mais qualificada, Luciano. Nós tivemos aí a reforma, né? O prefeito Juninho Gaspar e o vice-prefeito doutor Ricardinho vão ter a oportunidade de entregar essa melhoria no dia 9. Está marcado para as 18 horas. Ou seja, às 18 horas as portas serão abertas, mas antes disso nós teremos o pessoal das feiras, né? O pessoal do artesanato em especial. Nós fizemos um convite, Luciano, aberto a todos. A todos os artesãos que quiseram expor e vender os seus trabalhos. Vamos colocar aqui na rua que dá acesso à estação. Não em frente à estação, Luciano, para deixar o prédio que está sendo entregue sem nenhuma, digamos assim, montagem para atrapalhar a visão do pessoal do prédio, que ficou muito bonito, né? Pintado, organizado, com a comunicação visual de cada um dos espaços. Então, convidar aqui, através da educadora também, nós fizemos esse convite por um comunicado para a imprensa. Todo o pessoal que quiser se apresentar, inclusive, espaço aberto. A estação agora tem as seguintes divisões. A Biblioteca Municipal, o doutor Altino Arantes, né? O bibliotecário Vinícius, que foi contratado nessa administração, está fazendo um trabalho muito interessante, inclusive, com muitas ações. Temos a viagem literária, com programação que ele vai divulgar já na próxima semana. Então, a biblioteca aberta nesse dia 9. Depois, o Museu Histórico e Pedagógico do doutor Washington Luiz vai começar a ser recomposto, né? A Alessandra Baltazar e a Luciana Squarize tiveram a iniciativa de forma muito interessante. O pessoal vai chegar e vai se surpreender, né? Com a utilização do espaço do Museu Washington Luiz e da Galeria com Silva. A Galeria com Silva Naif, que é o nome que está sendo utilizado agora, ficou muito legal o espaço, com as paredes de gesso, né? Organizando o espaço, delimitando o espaço da Galeria e do Museu Washington Luiz. Mas, nesse primeiro momento, as obras na IFE tomarão quase todo o espaço também do museu. E as peças do museu vão sendo recompostas ao longo dos meses, né? De forma organizada, adequada, uma proposta nova. Fica uma grande galeria de arte, né? O pessoal vai gostar bastante. Iluminação apropriada, focada para cada tela, né? Esse trabalho, inclusive, cumprimentar que não só o pessoal que trabalha diretamente lá, mas o professor Leandro Siena, que tem ido lá, tem feito a curadoria, né? Dessa exposição, junto com a Alessandra, com a Luciana e todo o pessoal lá, que está empenhado para que no dia 9 esteja tudo pronto. Então, vai ser bem legal. Temos a biblioteca, agora o museu, que vai sendo recomposto ao longo dos próximos meses, mas, nesse primeiro momento, já tem peças do museu lá. E a Galeria com Silva. Depois, o espaço multiuso, né? Que tem uma plataforma com cadeiras para o pessoal assistir, para os ensaios, né? Dos grupos de teatro, para apresentações, tudo de forma agendada, né? Vai ficar a cargo, claro, ao departamento de cultura, né? Esse agendamento, esse trabalho em conjunto com os fazedores de cultura, de uma forma geral, da cidade. O objetivo é se utilizar de forma constante aquele espaço. Na sequência, tem o espaço, a GASO, né? Que seria a entrada principal da Estação Cultural, né? Ali, né? Onde nós teremos exposições, a ideia é essa. E depois, mais uma novidade, que é o Memorial dos Caiapós, que também já está com a exposição inicial montada e será apresentada nesse dia 9. Então, olha que ocupação interessante. Biblioteca, museu, Galeria com Silva, espaço multiuso e também o Memorial dos Caiapós, que foi destinado pela família do Tambelini, né? Para a Prefeitura, para ficar junto do acervo dos museus da cidade. Então, valorizando ainda mais aquele espaço, que é histórico e que foi reformado e requalificado. Desde a cobertura, né? Reparando a questão do telhado, passando pelos rufos e calhas, a pintura das paredes, as portas, que tinham portas ali bastante danificadas, recompostas, pintadas agora, a parte elétrica, enfim. O espaço está muito bonito, né? Inclusive, nós fizemos uma reunião do Conselho Municipal de Turismo no início da semana, na segunda-feira passada, e o pessoal só teve acesso ali à primeira parte. Mas só aquela primeira parte, eles já ficaram bastante alegres e surpresos, assim, com a requalificação do espaço. O espaço histórico, bonito, né? Que está mais bonito agora com a reforma. E a administração vai entregar no próximo dia 9, repito, às 18 horas. Queria convidar, em nome de toda a administração, do prefeito Juninho, uma população para prestigiar, né? Porque é um evento importante, significativo, depois, da forma solene de apresentação do prédio, a abertura oficial às 18 horas do dia 9. Kleber, perguntando aqui, né? A gente estava falando lá da ação aí de São João, Zé, ele perguntando como é que as pessoas podem trabalhar, né? Quem é ambulante, existe esse cadastro ou não? A festa não tem esse espaço. Não, até é uma ótima oportunidade para a gente aproveitar a audiência da educadora e divulgar uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo, de forma a democratizar a utilização dos espaços nesse evento em especial. Então, na segunda-feira, nós teremos a publicação de uma ata, né? Ou de um edital para o cadastramento dos interessados. Então, tem todos os critérios lá, né? Então, na segunda-feira, nós vamos publicar no diário oficial e mandar um comunicado para a imprensa. Então, teremos três dias de cadastramento, terça, quarta e quinta. E na sexta-feira, nós divulgamos os selecionados, né? De acordo com os critérios colocados no edital, para eles se prepararem para o evento do dia 22. Eles ainda terão duas semanas, né? Para se organizar, para participar do evento. Então, é uma forma nova que nós definimos com a administração para poder, a partir desse evento, que é um evento público, aberto a todos, ter a participação dos feirantes, né? Do pessoal da alimentação e também do artesanato. Para o evento do dia 9, a abertura é liberada para todo mundo. Então, eu quero participar, quero levar o meu artesanato. Ou quero levar um carrinho para colocar nesse evento do dia 9. Pode entrar em contato com a gente, a gente vai cadastrar todos para colocar lá e para ter essa participação, esse volume de pessoas, aproveitando esse momento de entrega de um espaço público importante. No evento do dia do ROC, né? Que vai ser dia 15, nós temos uma parceria com a Associação Folclórica, né? Que viabilizou aí a comercialização dos espaços, né? Inclusive, fica a cargo da Associação Folclórica o pagamento de artistas da cidade e também uma das bandas. Além do suprimento dos artistas, ou seja, nos ajudando a custear o evento, né? A Prefeitura sendo responsável pela montagem do palco e a contratação das bandas que vêm de São Paulo, né? Teremos a banda Viper, a Golpe de Estado e também a banda Malvada, que é uma banda formada somente por mulheres. Inclusive, todas com um repertório bem interessante. A Golpe de Estado é uma banda de rock com 38 anos de existência, né? Olha a importância, né? Inclusive, com um trabalho significativo durante todo esse período. Valorizando ainda mais esse evento, que vai acontecer no dia 15 de julho, a partir das 3 da tarde, a partir das 15 horas. Então, repito, o pessoal que quiser participar do ARREA de São João, né? Levando aí o seu espaço lá para venda de produtos de alimentação, teremos o cadastramento terça, quarta e quinta da semana que vem. Mas o edital, com os critérios, o que precisa, na segunda-feira nós vamos divulgar, né? De forma aberta a todos. Perfeito. E lembrando isso, né? É interessante que a pessoa entenda o funcionamento, participe conforme as regras. A gente sempre tem aquele ambulante que quer chegar nos 45 segundos do tempo, que ele quer escolher o espaço, não é? Para ser democrático, precisa disso. Exatamente. O objetivo é, primeiro, receber essas inscrições e depois definir os espaços por sorteio, né? Para que todos tenham o privilégio de participar de um evento que vai ter um grande número de pessoas. Com contrapartida, não é simplesmente definir os espaços e eles vão lá e vão participar do evento ganhando sem uma contrapartida. No edital define a contrapartida, o que cada um ficará responsável. Porque o objetivo é fornecer pipoca de forma gratuita para a população, com a contrapartida de quem está trabalhando lá, oferecer algodão doce de forma gratuita, ter o atendimento de forma mais adequada, com mesas, cadeiras, suprimento para os artistas, tudo na contrapartida que o edital define. Uma forma diferente da gente colocar as responsabilidades, né? Abrir o espaço público, mas também cobrar a contrapartida para que seja um evento qualificado, onde todos, né? População e a participação dos feirantes e do pessoal do artesanato também, de forma produtiva. Ah, e também garantindo o espaço de quem já participou nos últimos anos com relação à questão das ONGs. Então, tanto a ONG Novo Caminho, né? Quanto a ONG Adote, né? Que tem um trabalho interessante na questão dos animais. Eles participaram do evento nos dois primeiros anos, em especial no ano passado. E esse ano estarão novamente comercializando vinho quente por preço simbólico, né? Eles vão fazer campanha para arrecadar o material, conseguem oferecer um preço simbólico e ganhando alguma coisa para ajudar no trabalho que eles realizam muito bem. Então, vão estar comercializando vinho quente, quentão, né? E mais alguns produtos, tudo com preços simbólicos para participar de forma ativa, né? E ter alguma arrecadação também para o trabalho que eles realizam. Então, eles, nós já definimos os mesmos espaços que eles tinham no ano passado e abrimos agora, na segunda-feira, o edital para a Praça de Alimentação, de uma forma geral. Perfeito. Então, de olho aí nesse edital, né? Para que se seja aí feito da maneira correta e não deixe também para a última hora. Também é interessante, e o Vitor coloca aqui, a questão do cadastramento e das regras dos ambulantes, não é, Zé? Porque muitas vezes a pessoa acha que ela pode pegar uma caixinha de isopor, um carrinho e sair vendendo pela cidade, né? Não, tem que ter um cadastro específico na prefeitura. Sim, o ambulante precisa se formalizar, tem um cadastro, paga uma taxa anual, né? Então, procure a Secretaria de Finanças, tem o setor de tributação, para poder se legalizar para você. Quando tiver um edital como esse, que exige, no mínimo, esse tipo de cadastro, né? Para você estar apto a participar. O objetivo é que as pessoas tenham aí a possibilidade de ganhar uns trocos, né? Ganhar um dinheirinho, né? Participando dos eventos. Então, um evento como esse, ou seja, eu posso citar outro evento aqui, o desfile da Festa do Leite. Há muitas pessoas que falam, ah, eu não posso estar dentro da festa, porque lá prioriza-se quem sempre participa do evento, né? Mas, o desfile, por exemplo, você que tem o cadastro da prefeitura, pode ficar ao longo da avenida, né? Comercializando, tendo a segurança de ninguém vai chegar lá e tirar você de lá. Porque eu tenho cadastro, defini o local com antecedência, tenho autorização da fiscalização da prefeitura. Então, procure se legalizar e nos procure para qualquer informação para a gente poder ajudar nessa organização. O objetivo é que, quanto mais pessoas estiverem trabalhando, né? Levando o seu sustento para casa, melhor para todos, né? E a administração trabalha com esse objetivo em todos os eventos também. E aqui a Vera do Santa Terezinha, Zé, perguntando a respeito do destino da rodoviária, né? Ela querendo saber aí como é que fica de projetos para a área da rodoviária e o trabalho da estrutura lá para o recebimento de turistas. Então, ótima pergunta, porque nós tivemos, nessa semana, né? A empresa que foi contratada para a elaboração do projeto esteve apresentando duas propostas, nessa semana, no gabinete do prefeito e nós, da Secretaria de Cultura e Turismo, estivemos juntos. Eu e o Adilson, inclusive, né? Com técnicos também da Secretaria de Obras. Tem duas propostas. A forma de requalificar o espaço, né? Com a construção anexa, onde já existe o corpo da rodoviária, de um terminal para liberar aquele complexo para as atividades de pequenos eventos, né? Seja por parte de feiras, né? Que a gente pode realizar lá de forma mais adequada, constantemente. E os eventos que já são realizados, como a Feira do Livro, a Feira do Amor, né? Pequenas atividades envolvendo o pessoal que já realiza eventos na cidade, na área periférica, que também realiza na área periférica e levar de forma pontual também para aquele espaço. Nós fizemos alguns apontamentos, o próprio prefeito Juninho também fez alguns pedidos com relação à estruturação do projeto. E a ideia, Luciano, é colocar essa proposta já esperando o descontigencionamento. Porque estão contingenciados. O que é isso, gente? O governo do Estado, simplesmente, esse ano, falou, olha, não vou liberar nenhum recurso para as instâncias. Não é exclusivo para Batatais ou para outra instância, é para todas. Então, todos os recursos, simplesmente, não liberou e tem agora a problemática do período eleitoral, que não pode assinar convênio nesse período. Se nós estamos agora no final de maio, início de junho, não tem tempo hábil do governo a autorizar o recebimento desses projetos, assinar convênio antes do período máximo, que é o dia 6 de julho, três meses exatos para as eleições. Isso vai ficar para depois da eleição. Mas, qual que é o objetivo da Prefeitura? Nós já temos um projeto já elaborado, mas temos agora a finalização desse projeto contratado, para ter todo o detalhamento, já olhando, com a empresa olhando, porque é um pedido, inclusive, da Secretaria de Obras, as exigências do DAD. Para ter um projeto pronto, organizado, assim que abriu, nós protocolamos, já passamos com antecedência pelo CONTUR, porque é uma ação pontuada pelo Plano Municipal de Turismo, ou seja, é uma prioridade, então, eu tenho certeza que, por ser uma prioridade do Plano, o Conselho Municipal de Turismo vai sancionar, vai aprovar, porque eles já aprovaram o Plano recentemente, então, a ideia da administração é apresentar para o DAD 2024, porque tem toda a pressão das prefeituras, porque o governo não pode simplesmente, olha, é uma lei estadual que define o repasse anual para as instâncias e, simplesmente, deixar de existir o recurso de 2024. Então, o objetivo é seguir pressionando o governo, pelo menos após as eleições, para que ele receba os projetos e, até o final do ano, até o mês de dezembro, assine esses convênios para execução no próximo ano. Se passar o ano, perde, infelizmente, esse recurso. Então, é todo um trabalho, inclusive a Precesp, que é a Associação das Prefeituras Estâncias do Estado, já fez uma reunião com deputados na Assembleia Legislativa, já fez uma reunião com deputados e lideranças do governo e próprios membros do governo, como o Kassab, para que isso ocorra esse ano. Não podemos deixar o município de Batatais e as instâncias, de uma forma geral, sem o recurso desse ano. Então, já tem essa definição do prefeito, para que a gente possa fazer o trâmite, passando pelos órgãos competentes, deixar tudo aprovado para quando dá liberação do recurso por parte do Estado. Então, eu agradeço a pergunta, foi uma oportunidade da gente falar da rodoviária e vai ficar bem interessante, Luciano. A proposta é, requalifica, o pessoal vai ter segurança para ter o embarque e desembarque totalmente coberto, o espaço. A pessoa vai aguardar na área coberta, vai ter o acesso aos guichês na área coberta, vai ter o banheiro adequado na área coberta e vai ter os ônibus chegando na área coberta. Ou seja, desde o momento que ele chegar no terminal rodoviário até o momento que ele embarcar para a cidade ou o destino que ele quiser, ou mesmo o pessoal que chega para a cidade para visitar a nossa cidade, todo de forma adequada, melhor, muito melhor do que já tinha no terminal antigo. E a interligação. Olha, eu cheguei na cidade e vou participar da atividade que tem aqui nesse centro de eventos, no centro da cidade. Então, teremos esse centro de eventos no centro para pequenos eventos, mas sempre a prioridade dos médios e grandes eventos, claro, ficarão aqui no centro de eventos Antônio Carlos Prado Batista, que sempre está recebendo melhorias. Inclusive, algumas estão sendo executadas nesse momento, já para a Festa do Leite deste ano. Perfeito. Atende a questão do espaço de convenções que a cidade não tinha. A gente tem o espaço de eventos, mas o espaço de convenções, que é isso, que é um espaço coberto, que você consiga fazer reuniões, palestras, etc., a gente não tinha. Exatamente. É um espaço multiuso para atividades do turismo, da cultura e também de outras secretarias e de outras áreas, até eventos da área social, por que não realizar lá. Então, vai ficar adequado. A ideia é fazer, onde hoje é o embarque e desembarque, um grande pátio. E também utilizar a parte de cima, onde são os guichês muito estreitos, que não têm uma utilidade efetiva, abrir aquele espaço também, a construção de uma cozinha industrial, para abrigar eventos maiores, vai ficar muito interessante e eu tenho certeza que a administração vai trabalhar de forma gradativa para executar. Porque é um projeto com custo mais elevado, mas qual que é o objetivo? Primeiro, fazer o terminal novo, para depois, de forma gradativa, fazer a construção efetiva desse centro de eventos ou centro de convenções, que também poderia denominar dessa forma, porque vai ser um espaço para todo tipo de atividade. Ludmila aqui perguntando, a respeito das ações da DITUR, o que a gente tem hoje em andamento, além da questão da rodoviária, Zé? Olha, nós temos obras em andamento importantes, a Praça Cônigo Joaquim Alves. Nós tivemos a entrega da primeira etapa das obras, que é a Praça do Jardim, onde todo o piso foi trocado. Algumas pessoas perguntam, mas como é que era o piso? Porque as pessoas chegam na praça e não se recordam como era. Toda a Praça do Jardim não tinha piso nenhum. Algum piso que foram colocados ao longo dos anos somente na calçada do entorno. E cada um de uma forma. Quando foi aprovado o projeto, escolheu o formato do piso mais antigo para seguir por toda a praça. Então, tirou todo aquele calçamento que era só cimentado dentro da praça, fez toda a preparação da área para receber o piso, o ladrilho novo e implantado. Melhorou a iluminação, reformou o coreto, colocou nova iluminação projetada para a igreja e agora a obra segue com o calçamento no entorno da Praça do Santuário, que é a segunda etapa da realização dessa obra, que também prevê a reforma dos sanitários. Acessibilidade. Acessibilidade, rampas. Então, é uma obra interessante, importante, que segue agora com recursos do DADETUR e também da Prefeitura. Tem uma contrapartida significativa da Prefeitura. Nesse momento também, nós tivemos a liberação de mais uma etapa, liberação financeira, porque as pessoas podem pensar assim, mas liberou o recurso do DADETUR, eles depositam tudo na conta. Não é assim que acontece. A obra é dividida por etapas, o DADETUR deposita o recurso, executa, presta contas para a liberação da próxima etapa. Então, tivemos a liberação de mais uma etapa da obra do Bosque Municipal, também com recursos da instância. A parte da Coronel Vídeo, aquela rua que fica de frente da Secretaria de Assistência Social, tanto o calçamento quanto a parte do novo fechamento, a grade nova que foi implantada, já está concluída. Passando aqui pelo Fundo Social, agora também Centro de Convivência do Idoso, que foi reformado, em breve será entregue com essa requalificação. As obras de reforma da cancha de malha, de bote ali, os banheiros, inclusive um banheiro com acessibilidade, que é uma exigência em todos os projetos do DADETUR, também sendo finalizados. E agora, para quem passar hoje, ali em frente do Bosque Municipal, percebe que o muro para a colocação da grade já está do lado de cá, em frente do cemitério, e vai seguir até o final. Outra obra importante, o calçamento de toda a extensão da pista de caminhada que existe no Bosque e a iluminação já implantada. Tudo isso com recursos do DADETUR e também da Prefeitura. São as obras realizadas com recursos do DADETUR nesse momento na cidade. Perfeito. E a gente teve a requalificação do recinto, com banheiros, etc., dentro da gestão. Exatamente. Outra obra importante foi a entrega, inclusive, tivemos no ano passado o diretor do DADETUR, na época o Serralha, participando da Festa do Leite, onde foi entregue oficialmente as obras de reforma do Centro de Eventos. A requalificação do restaurante, com uma cozinha adequada para receber os eventos, novos banheiros, a ampliação dos banheiros do recinto, as melhorias no espaço do produtor que fica do lado dos galpões do torneio leiteiro e também melhorias aqui naqueles prédios que ficam nos fundos da boate da Festa do Leite, para o pessoal se localizar bem. Além disso, o próprio Sindicato Rural, que é parceiro da cidade, não só é parceiro da Prefeitura, porque realizam muitas ações em favor da nossa comunidade, também, com autorização da Prefeitura e da Câmara, requalificaram toda a Casa do Criador, com a construção da cozinha industrial, inclusive na Festa do Leite do ano passado, os cursos de leite, com derivados de leite, já aconteceu na cozinha industrial e o mesmo ocorrerá na Festa do Leite desse ano. Maravilha. Há algum em andamento junto ao Dade ou não? Esse próximo é a rodoviária? A próxima solicitação é a rodoviária. Citei aqui a Zona Rural no nosso bate-papo informal aqui do intervalo e falar justamente disso, Zé, da questão hoje do turismo rural e dessa consolidação passo a passo, junto com as unidades rurais. Exatamente, Luciana. Uma alegria, porque Batatais é a instância turística desde 1994 e ao longo dos anos, muito se falou dessa questão da importância do turismo rural e do que Batatais tem de potencial para crescer nessa área. E nos últimos anos, o trabalho que vem sendo feito diretamente pelas propriedades, sempre com o incentivo da Prefeitura, no caso a administração presente, nós tivemos inúmeras vezes visitando e acompanhando, fazendo visitas técnicas nas propriedades rurais e estão fazendo agora, de forma definitiva, digamos assim, um trabalho para o receptivo, que é o mais importante, né? Que as pessoas cheguem a Batatais e tenham nas propriedades rurais, que são maravilhosas, a oportunidade de visitação. Inclusive, conversando com o Fernando, da Fazenda do Alho, ele vai fazer uma festa junina agora, tradicional, né? Vai fazer uma festa junina, claro, para um público restrito, porque não tem capacidade para atender um número maior. Mas a ideia dele é continuar recebendo os turistas, eles fazem um agendamento todos os finais de semana e em todos os finais de semana tem demanda, né? Ou seja, as pessoas estão sendo informadas, estão recebendo informação e estão lá para ter, digamos, essa vivência diferenciada, Luciano. O pessoal vai para lá, passa pelo pomar, tem os animais interagindo, tem quatro cachoeiras maravilhosas, tem um café da manhã servido na varanda de um prédio histórico, a casa lá é de 1836, o casarão, né? Todo restaurado, né? Então, tem a oportunidade de passar durante meio período do dia por uma experiência que marca, né? Principalmente as pessoas que moram nos grandes centros, que não tem essa oportunidade de estar visitando a zona rural. Então, a Fazenda do Alho já está consolidada esse trabalho e ele quer crescer ainda mais. O objetivo dele é, com o tempo, fazer alguns chalés, né? Para poder manter esse turista por mais tempo lá. Aí vai ser, digamos assim, o ápice do trabalho que ele vem fazendo, que já é muito positivo, inclusive com reconhecimento regional, né? Tivemos aí o próprio trabalho que o Instituto Paulista de Cidades Criativas e Culturais realizou e está a Fazenda do Alho em destaque no livro que eles lançaram recentemente. Além da Fazenda do Alho, a Gleici, que trabalha com óleos essenciais, que tem um herbário muito legal, né? Que o objetivo dela também é preparar o espaço para receber turistas, mas os óleos essenciais, inclusive a educadora esteve recentemente divulgando o trabalho que ela realiza lá. Tem um prédio na cidade para a venda dos produtos. Muito interessante. E eles tiveram um problema sério na pandemia, né? E principalmente o problema com a queimada que aconteceu em 2021, onde boa parte das ervas, de todo o plantio que eles realizaram, foram afetados. Então, agora eles estão recuperando, o herbário tem mais de 90 espécies, né? E é um lugar muito bonito para se visitar também. Visitas pontuais, inclusive tem a divulgação no site da Prefeitura. Hoje você entra nos pontos turísticos da cidade. Tem todas as fazendas com a localização, com o contato das pessoas. Mais um local que é de visitação maravilhoso, que é Espinagro, né? Que tem o cultivo de mudas de cana-de-açúcar e tem a produção da cachaça Sozé, que é uma cachaça com reconhecimento mundial já, né? Tem todas as certificações e ela trabalha o título porque ela conseguiu esse reconhecimento como a única cachaça sustentável do mundo. E 100% exportação, né? 100% exportação. Toda a primeira produção foi para a Alemanha. Olha isso, gente. E a gente até cobra dela, mas tem que deixar alguma coisa para vender para os turistas que vierem para a cidade, né? E é muito interessante todo o trabalho e a explicação que ela faz de cada etapa lá. Então, desde a separação dos pequenos pedaços, digamos assim, de cana-de-açúcar que vão, que não são aproveitados para, digamos assim, a formação de mudas que vão para a produção da cachaça até a delicadeza do trabalho que eles realizam, de aproveitar lonas de material reciclável para fazer a embalagem dessa cachaça, para mostrar que também é sustentável até na embalagem, né? E a forma como ela explica isso. Então, é uma visita que vale a pena. Ela esteve participando, inclusive, recentemente com a gente desse evento que o SEBRAE e o Instituto Paulista de Cidades Criativas realizou na cidade, né? Falando da sua experiência e se colocando à disposição para receber visitantes, né? Tem escolas fazendo visitação, tem alguns turistas pontuais fazendo visitação e tem ela divulgando a cidade em muitos eventos. Luciano, a Laura esteve no evento que o Brasil recebeu com representantes de várias regiões do mundo, levando a cachaça ao Sozé e colocando lá como símbolo da nossa comunidade, né? De batatais e do país, de um produto totalmente sustentável. Então, é uma alegria. Na Agri Show, recentemente, mais uma vez, se destacando esse produto e tendo reconhecimento, inclusive recebendo, olha isso, gente, recebendo a premiação como uma das mulheres do agro, entre as 100 mulheres do agro mais representantes, mais significativas do país. Estou falando de uma propriedade, claro, que a propriedade tem vínculo com a pessoa que tem feito um trabalho tão especial assim. Aí tem a cachaça da biquinha, que tem mais de 100 anos de existência, né? E as pessoas não têm ainda ideia de uma produção tão legal, né? Que o seu tchauzinho, o tchauzinho da biquinha, ele produz, ele, a família, né? De geração para geração, produz a cachaça agora em tonéis de cobre, tudo muito limpo, muito organizado, né? Foi um trabalho de formiguinha que foram criando essa cachaça ao longo dos anos. E há 70 anos produz a rapadura. Olha que trabalho interessante. Nós visitamos, também recebem de forma agendada, tem uma lojinha para a venda do produto no final, né? Você vai lá, visita, acompanha a produção e no final você pode comprar direto da fonte, digamos assim, tanto a cachaça da biquinha quanto a rapadura. E temos muitas outras. O seu Antônio, né? Da cachaça João Roberto, né? Até muitas pessoas chamam ele de João Roberto, né? Mas João Roberto é o pai dele, né? Que denominou a cachaça. Que está na Festa do Leite, está em outros eventos e está no Revelando São Paulo com frequência, inclusive, nesse mês participou lá representando a nossa cidade. Acho que é o campeão de Revelando São Paulo da cidade. Com certeza. E ele vai com alegria, vai expor seus produtos, vender os seus produtos e colocar o nome da cidade no circuito, que é o mais importante também. E tem clientela fixa no Revelando São Paulo, que eu já sei de gente que vai lá todo ano para comprar a cachaça. Então, e ele agora, Luciano, requalificou o espaço. Tem lá no sítio Engenho Novo, o espaço que ele está colocando à disposição para pequenos eventos de aniversário. Reformou os banheiros, a cozinha e o pessoal tem a oportunidade de ver, né? A produção da cachaça João Roberto, que é muito significativa também. Nós estamos citando aqui, tem o clube de campo que foi requalificado, inclusive, com a presidente Amara, deixando aí à disposição dos ciclistas que chegam à cidade. Olha, nós podemos hoje direcionar para o clube de campo nos finais de semana. Passa na cidade, lá tem toda uma questão de apoio com banheiros, com o almoço nos domingos, com o estacionamento para o pessoal chegar à cidade. Tem o clube fazendo esse receptivo, eles fazem o passeio, né? Depois, os hotéis que estão se requalificando também. Eu ouvi recentemente, falando de receptivo, a reforma da parte de recepção do restaurante de café da manhã da Castelo Palácio Hotel, da Priscila. Gente, ficou lindo demais. Inclusive, o projeto é do Cauê. Do Cauê. Fantástico. Muito lindo, muito interessante o investimento, né? As pessoas acreditando na cidade. É isso que nós temos que incentivar. É isso que o prefeito, o Juninho Gaspar, pede para que a gente faça no dia a dia. Incentivar e trabalhar para o crescimento da cidade enquanto instância turística. E reforçando aí, não é, que é a questão da visitação específica nas áreas rurais, todas elas com agendamento, não é, Zé? A gente ainda tem que destacar isso. Por que é isso, não é? Olha, tem um café da manhã que as pessoas têm que preparar, não é? Tem que ser um dia fora da lida normal daquela unidade rural. Então, é só por agendamento. Exatamente. E eu quero pedir aqui para vocês, que estão acompanhando o programa, até, Luciano, para que vocês possam nos ajudar se cadastrando, baixando no celular de vocês o aplicativo Destinos Inteligentes. Lá tem todas as informações principais dos atrativos urbanos da cidade e dos atrativos rurais. Então, quanto mais pessoas participarem, mais seus proprietários vão ter essa informação de forma rápida, de você que quer participar, seja fazendo uma visitação em uma dessas propriedades, ou mesmo você conhecendo o que a nossa cidade tem de potencial no turismo. Então, baixe o aplicativo Destinos Inteligentes, a cidade vem cadastrando de forma cadativa tudo o que a cidade tem, ou seja, nós temos lá restaurantes, hotéis, pousadas. Temos o hotel, por exemplo, o hotel Fazenda Morro Azul, que é uma hospedaria, digamos assim, é um receptivo da vivência rural mesmo. Então, você vai estar num casarão que tem os quartos adequados lá para pousar naquele espaço. Nos finais de semana, ela faz aquele almoço rico, né? Caipira, da zona rural mesmo, e o fluxo de turistas é muito grande, né? A Veridiana, que é a responsável e a proprietária, muito animada, né? Para fazer novos investimentos e construir também quiosques lá para deixar o pessoal mais tempo, aí sim, com mais privacidade ainda. Enfim, é mais propriedades, essa fica na divisa, né? Metade dela fica em Batatais e metade em Jardinópolis. Aí, conversando com ela, falei, ô, Veridiana, você precisa me trazer esse mapa para a gente ver direitinho. Eu falei, não, Zé Paulo, fica tranquilo que tanto a construção, as construções, os prédios são de Batatais. Falei, beleza, então está tranquilo, porque nós queremos ajudar a ela divulgar isso, né? Porque é um receptivo que valoriza a zona rural, que valoriza Batatais e está dentro do nosso município. Parte da propriedade que está em Jardinópolis é parte mais das plantações, né? Que ela também tem um trabalho significativo. E também é uma questão, né? Para a gente destacar, que é isso, também está se reforçando o turismo regional, né? Porque quando a gente fortifica a região, automaticamente a gente fortifica a cidade e para o turista, às vezes, é interessante isso, né? Olha, não tem... Vamos pensar no turismo aí de artes, né? Não tem como desconectar o nosso santuário com as telas de Portinari e da casa de Portinari de Brodowski, né? Exatamente. Então, a gente tem várias conexões aí de circuitos que não dá para dissociar. É, tivemos três excursões agora, no mês passado, onde o pessoal esteve em Batatais, visitou as telas de Portinari, inclusive, cumprimentar a Ariane, que é a guia de turismo da nossa cidade, né? Que de forma espontânea vem fazendo um trabalho direcionado, né? O pessoal entrou em contato direto com ela e ela conseguiu fazer esse receptivo e é um trabalho interessante. Então, o pessoal passou para o Brodowski, mas veio para a Batatais visitar as telas de Portinari. Alguns também visitaram a igreja de Santa Rita, onde tem as obras do artista espanhol Mino Cerezo, né? E almoçaram aqui, ou seja, ficaram durante um período, passaram para o Brodowski, mas também deixaram recursos na nossa cidade. Inclusive, visitaram a feira do artesanato, né? Que é o espaço do artesanato que fica ali na Praça da Matriz, né? O artesanato Batatais. Então, olha que interessante, né? O objetivo é que isso cresça, cada vez mais. Inclusive, a gente, conversando com o pessoal da Dimutran, está verificando na praça um espaço para que os ônibus possam parar com mais segurança, né? Do lado ali da casa da antiga Casa da Cultura, para que as pessoas possam chegar, os ônibus já informados com antecedência do local apropriado, né? Porque tem chegado mais ônibus agora, né? O pessoal estava parando em frente do SEAC, mas o ideal é ter um espaço apropriado na praça para esse embarque e desembarque com segurança. Me parece que no projeto original era justamente em frente à Casa da Cultura com uma ligação em nível, uma lombofaixa ali, né? Antiga Casa da Cultura, praça, até para facilitar ainda mais essa transição. É lógico, né? Porque com a junção das praças, a mão do ônibus nunca bate para a praça. Tem que descer do lado direito, né? Exato. E você roda a praça, o lado direito sempre vai estar do lado da rua. Por isso que o objetivo é parar naquele espaço que tem a casa histórica também ali da esquina, né? Que é particular, mas com espaço qualificado para a parada e as pessoas atravessarem na faixa de segurança de pedestre. Exatamente. Zé, para quem tiver dúvida a respeito, em especial aí do turismo rural, né? De agendamento, ações, devem procurar por onde? É a pergunta aqui da Bianca. Olha, pode nos procurar na Secretaria de Cultura e Turismo. Nós temos, inclusive, uma casa onde o espaço da cultura e do turismo de recepção das pessoas que chegam ali na Praça da Matriz é o número 147, Praça Cônico Joaquim Alves, 147. A gente pode nos procurar lá, nós estamos sempre à disposição, toda a nossa equipe, né? Para passar informações e divulgar o potencial que nós temos, tanto urbano quanto rural. Eu queria só fazer uma referência, Luciano, do turismo rural, se me permite, com relação à Fazenda Morada da Prata, né? Que é uma fazenda muito interessante, historicamente falando, que foi restaurada, né? A parte da sede e também dos galpões do café, onde tem recebido inúmeros turistas, mas especialmente o pessoal que trabalha com cafés especiais. Então, o foco dele, olha, tem um pessoal para fazer um evento ligado ao café, estou aberto, né? Então, e qualificado mesmo. Tem pessoas de outras regiões do mundo, né? De alguns países, frequentando a Fazenda Morada da Prata, para a nossa satisfação. Inclusive, ele esteve também participando desse evento recente com o SEBRAE. Está apto a continuar recebendo pessoas dessa forma. E valorizar o que nós temos. Eu acho que o que nós temos, enquanto cidadãos batataenses, é primeiro reconhecer o nosso patrimônio, as possibilidades da nossa cidade e nos ajudar, né? Cada um defendendo a nossa cidade, o nosso potencial no dia a dia. Então, a cidade é instância turística, tem evoluído e vai evoluir cada vez mais com o entendimento de todos nós. População de batatais da importância dessa terra para todos nós e também no receptivo para receber as pessoas com carinho aqui. Legenda Adriana Zanotto